Fala povo! Hoje nós vamos dar mais um tutorial da Godot e eu vou falar sobre a criação de listas. A ideia de fazer esse tutorial foi que quando eu comecei a fazer um tutorial sobre atualizações de games eu me deparei com esse pequeno detalhe de que uma lista é um objeto muito complexo assim pra ser falado por alto. Então resolvi dividir aquele tutorial em outros tutoriais menores e aqui estamos nós A primeira coisa a fazer é criar um containerzinho pra receber a nossa lista Eu vou criar uma lista apenas de itens verticais, então escrova esse só na vertical A Godot na medida que possível tenta ajudar a gente a desenvolver o conteúdo Com o iPad aqui eu vou criar um outro container dentro do scroll container pra poder ocorrer o scroll E agora com as informações mais ou menos do tamanho do meu container Eu vou vir aqui Vou criar uma nova cena Vou usar como base dela um panel E vou colocar um size dele mais ou menos compatível com a cena que nós vimos anteriormente E agora eu vou adicionar os meus elementos aqui dentro E agora eu vou adicionar os meus elementos aqui dentro E agora eu vou deixar o seu tamanho do meu canal Tchau Eu vou salvar Essa outra cena Com este nome que está aqui na raiz ListItem E agora eu vou começar a encher Nossa cena com os itens Vou criar um script aqui Vou criar em cima do panel mesmo Mas vocês podem criar em qualquer lugar Desde que respeitem A orientação de onde está O list dentro dos nodes Isto aqui eu não preciso A lista pode vir de qualquer lugar E como eu disse Este tutorial vai estar linkado Com outros tutoriais Que vão ajudar vocês a Terem ideias de como vão inserir Itens dentro desta lista Vou criar um const aqui Aqui Eu vou criar este const Ele vai ter o nome listItem E ele vai fazer o preload Daquela cena ListIt que acabamos de criar Vocês vão reparar Que eu usei um nome maiúsculo Iniciando por maiúsculo aqui Isso é uma convenção de nomes de classes Vou criar um listIndex Vou criar um listIndex Chamado de item Dentro desta function Eu vou instanciar Um listItem Um l caminho Inici Um Estou Um A função getNode, ela vai conseguir vasculhar os nodes dentro do nosso item que acabou de ser instanciado. E eu vou atribuir a ele o teste que vai ser o valor deste index, que é essa verific que eu criei aqui. Vocês vejam que ela está fora do corpo dessa função. Ela tem um escopo global, então independente de quantas vezes eu chamar essa função, essa variável vai manter seu valor. Só que eu não quero que a numeração comece do zero aqui para nós. Eu quero que ela comece do 1. Então eu vou somar o meu zero inicial com o 1. Na próxima vez que eu chamar a função, esse valor vai ser 1, ele vai virar 2, que eu vou somar mais 1. E por fim, vou pegar o node chamado label, vou setar o texto dele como eu poderia ter imagens, poderia ter mais um label, poderia ter qualquer coisa dentro da minha lista, mas aqui é uma lista simples que eu estou criando. A partir do momento que eu criei esse item, ele não vai existir em lugar nenhum, apenas na memória. assim que a de item, que é essa função que eu criei acabar, esse item que está aqui vai morrer. Então eu tenho que inserir ele em algum lugar para ficar permanente. no caso, vai ser nesse node aqui. Aí vamos ver os nodes. eu vou apontar para eles, vou apontar para ele, vemos que eu estou em Panion, o caminho do node é isso que eu contei near barra list, eu vou usando o método addChild e vou adicionar o nosso item, e eu vou aproveitar a função read aqui, para mostrar a vocês como inserir os itens, simplesmente chamando a nossa função e passando os valores que são esperados na lista, no nosso caso só um, e agora vamos ao F5, selecionamos a main class, e aqui está. agora eu vou inserir mais alguns itens, vou inserir 100 itens, na minha lista. temos só um pequeno revés aqui, para resolver esse pequeno probleminha, nós vamos aqui, temos a propriedade rectMinSize, eu vou atribuir um vector vector2 com o tamanho mínimo, que deve ter este item, calculado aproximadamente, de 30, F5 de novo. e aqui está a nossa lista. é um tutorial simples, voltando a minha linha de tutoriais simples e rápidos, e finalmente iniciando o pagodote 3. e é isso, até a próxima. e aí e aí e aí e aí